Um avião soltando a fumaça e o outro é um espaçonave, gente, olha. É, supeguiu, que santo! Fumei agora aqui na serra, Espírito Santo. É, supeguiu, gente! É, pai, que supeguiu. Olha, gente, olha que incrível. Firmando aqueles salmatos, lembra esses cariocas. Olha aqui, amor, vem cá, vem cá. Vem cá, amor, vem cá. Faleu sério. Faleu sério. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto